Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês muita novidade. Infanto, juvenil, arrumado. Você que tá querendo aí já roupas pra fim de ano, né? Tem muita gente pedindo pra mim ir ao quero roupas pra fim de ano. E aqui você vai encontrar opções de camisas conjuntos, shorts Mauricinho, com a melhor qualidade premium, viu, minha gente? Diretamente de fábrica. Eu tô aqui na Rove Kids, né? É um parceiro do canal. E a gente veio trazer um pouco da novidade agora, principalmente pra fim de ano. Tem roupas no viscolinho, no tecido nolinho, no viscose. Gente, tem pra todos os gostos, viu? A gente já vai mostrar todas as novidades. Eu tô aqui já com o proprietário. Essa é a presente, amiga. Roseane. Gente, ela fica aqui na Feira da Brasilite, né, Roseane? Ó, Avenida Laranja, Rua 26, tá bom? Então não tem errada. Envia pra todo o Brasil, amiga. Isso, sim. Transportadoras, correios e excursões. E excursões. A partir de 10 peças, né? Isso. Ó, gente, oportunidade, viu? Já vou começar com essa camisa, que a qualidade dessa camisa, gente, é impecável. Ela é no tecido viscolinho, essa daqui, né? Isso. Você vai encontrar ela tanto lisas, quanto também estampada, viu, gente? Olha só que perfeição. A qualidade dessa camisa, olha só. Essa partezinha aqui da golinha, né? Ó, toda a pré-espontada que você instala que elas estão, né, Viva? Isso, aqui ela é fechadinha na máquina de braço. Sim. Que dá esse acabamento aqui. Botões, amadeirado, que dá todo o charme, né, Irão? Com certeza. Que deixa a peça mais diferente, né? Exatamente, gente. Sem contar a qualidade do tecido e a maciez, viu, gente? Essa aqui tem do tamanho do 2... 2 ao 16 anos. Até o 16 ano. E qual o valor, amiga? R$22,00 do 2 ao 10. Uhum. Infanto, juvenil, 12, 14, 16, fica R$24,00. Gente, perfeita, né? E você vai encontrar ela tanto lisas, quanto estampada, viu? Olha só que perfeição as estampas que elas trabalham. São estampas exclusivas, viu, Irão? E só tem aqui na Hope Kids, né? Olha, gente, tem mais opções aqui, ó. Como vocês estão vendo, as flores estão bem lindas, viu? Então, pessoal, ó. R$22,00 e R$24,00 do... 12 ao 16. Ah, do 12 ao 16, tá? Aqui, pessoal, também eles trabalham com opções também no linho. Olha só o quanto que tá linda essa camisa, né? Essa aqui é tecido linho mesmo, tá? Muito boa a qualidade. Ela tem a galogolinha padre, né? Isso, modelinho novo. Olha que linda, gente. Perfeita demais. Galinha padre. O acabamento muito bem feito da camisa. Estampas exclusivas também, que você só vai encontrar aqui na Hope Kids. Qual o valor dessa daqui, amiga? A partir de R$30,00. Do 2 ao 10. E R$32,00. Do 12 ao 14 anos. Olha aí, gente. O acabamento muito bem feito. Tem todas essas opções aqui, ó. Isso. De estampa, né? Que você vai encontrar no tecido linho, viu, minha gente? Perfeitas demais. Aí também tem opções aqui, ó. De short mauricinho, tá? Essa daqui é no tecido linho, né, miga? Isso, linho com algodão, Iral. Certo. Linho com algodão. Olha só o acabamento do cor. Gente, é aquele tecido mais encorpado, tá? De ótima qualidade. Tem ela tanto assim, estampada, quando também tem as opções lisa. Qual o valor desses aqui, miga? R$18,00, Iral. E lembrando que as ponteiras são inoxidáveis, né, gente? E ela também é... O short é todo fechadinho na máquina de braço. Que é esse acabamento aqui de costura, ó. Tá vendo? Muito bom, gente. Ele tem esse bolsinho aqui que ele parece ser mais escondidinho, né? Super lindo, viu, minha gente? Ele tem, ó, pessoal, olha só o acabamento aqui dessa parte do cor. Muito bem feito, viu? Então, ó, esse fica R$18,00, você falou, né? Nos tamanhos do 1 ao 12 anos. Até o 12 anos. Perfeito demais. Ó, gente, aqui também você encontra opções de vestidos infantil, né? Ó, tem mais opções aqui. Aqui dá pra vocês acompanhar mais alguns modelinhos, ó. Tudo ali é variedade de modelos que você encontra. Olha só que estampa perfeita, né? Ele tem o pigentezinho que dá todo o acabamento na peça. Fica muito linda. Qual o valor dos vestidos, miga? R$22,00. Nos tamanhos do 2 ao 10 anos. Ó, gente... Lembrando, Iral, que a viscose que a gente trabalha é a viscose premium, tá? É uma viscose mais encorpada. E as estampas estão belíssimas também, né? É verdade, gente. R$22,00 apenas. Como ela falou na viscose premium, olha só o acabamento dessa costura. Muito bem feitinho. Você não vê, gente, um só defeito, viu? Muito lindo. Tem ali várias cores aqui de estampa. Olha que linda que tá essa estampa. Perfeita demais. R$22,00. E tem variedade de modelos ali também pra vocês, tá? Além de mais que aqui na Rove Kids eles trabalham também com opções de conjunto. Tanto ele... Tem no viscose e no viscolinho? Tem. Tem no viscose e no viscolinho. Isso. Esses aqui no viscose fica quanto, Roseane? R$30,00. R$30,00. E no viscolinho? Também tá R$30,00. Ah, também fica R$30,00 de qualquer um deles, né? Então, ó, tem ele lisos e tem eles estampados. Gente, olha só também quanto que tá bonito esses outros modelinhos aqui da Rove Kids. Então, pessoal, R$30,00 você vai tá levando duas peças apenas. Olha só quanto que tá perfeito esse modelinho, ó. Ai, gente. Esse aqui tem de que tamanho, miga? Esse aqui eu tenho do tamanho do 1 ao 10 anos. De 1 até 10. Ai, gente, que lindo, né? Tá um charme. Olha a camisa. No caso, você pode depois vender separado se quiser, né? Isso. Sai a R$15,00 praticamente, amiga, cada peça dessa. Ó, pessoal, que lindo. E o tecido é muito gostoso, muito macio, ó. Então, tem ele liso, tem ele estampado. E dá pra você vender, como eu falei pra vocês, comprar o conjunto e vender separado. Esse aqui é o modelinho liso, ó, dos conjuntinhos. Gente, R$30,00. Tá simplesmente incrível. Vale muito a pena vocês conferirem, tá? Olha pra isso, gente. Gente, isso aqui é o liso que ela tá mostrando agora pra vocês. Olha isso. Então, dá pra... E as costuras, né, Irá? Todos pré-espontados, viu? Gente, muito perfeita, gente. De verdade, viu? E é R$30,00 o conjunto. Lembrando, dá pra você vender a camisa depois por um preço e o short por outro. Ou vender o conjuntinho mesmo, como você preferir, tá? Então, vale muito a pena. Isso aqui é lucro certo, gente. Você que tem aí sua, né, aquela visão aí de empresário. Você vai ver o quanto que vai dar certo vocês investirem nesse negócio. Então, ó, aproveita. Já compra com a RobiKids. É parceria do canal de confiança. Muito tempo, gente, ó. Envia tudo certinho. Dez peças. Correio, excursões, transportadora. E você que quer vir pessoalmente aqui na feira comprar com a Roseane, é só vir aqui na Avenida Laranja, setor da Brasilite, rua 26. Isso mesmo. Né, isso, amiga? Semana que vem tá saindo muita novidade agora também pra o final do ano. Ó, gente, vou pegar o cartãozinho pra vocês, que no começo do vídeo eu não mostrei. Mas eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Tudo certinho pra não esquecer de mostrar o cartão. Quem assistiu até o final do vídeo vai pegar o contato agora, ó. Mas lembrando que eu vou deixar o número na descrição do vídeo. E vou deixar o link do WhatsApp e do Instagram pra vocês seguirem eles lá também, tá bom? Então é isso. Obrigada, viu, Roseane? Obrigada a você, Iraldo. Gente, até a próxima, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E não deixe de dizer que vem através do canal, porque isso ajuda muito a trazer sempre as novidades pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se gostou. Se inscreve se não for inscrito. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.